Esse aqui é o Chairmaker, um lugar onde a gente usa para definir os rankings das frutas no Blocks Fruits, onde ele mostra todas as frutas que existem e nós podemos ranqueá-las e simplesmente montar o ranking como a gente acha justo. E definitivamente, não existe um ranking certo, porque não quer dizer que os preços das frutas é o que define o ranking da fruta no Blocks Fruits. Existem frutas mais baratas que são melhores que frutas mais caras. Então, hoje eu estou aqui para dar uma olhada no ranking que o pessoal cria aqui no Chairmaker. Qualquer pessoa pode vir aqui e estar montando o seu ranking. E aqui tem o ranking mais recente que as pessoas fazem aqui dentro do Chairmaker. Então, eu vou ver para entender o que o pessoal anda colocando de fruta como melhor e pior. Eu vou tentar dar uma geral e ver realmente o que as pessoas fazem. O único problema é que não dá para saber se a pessoa está fazendo, ah, é melhor para formar, é melhor para isso. Mas eu acredito que todo mundo está ranqueando como se fossem as melhores frutas do jogo. Então, assim, né, mano? Vão ser divididas opiniões e eu estou aqui para tentar interpretar qual é a melhor ou não, tá certo? Então, mano, o negócio é o seguinte, eu já estou vendo aqui que primeiro tem uma opção entre a Buda que ela é dourada e a Buda que é azul. E pelo que eu vi, não existe uma definição tipo falando, ah, essa é a V1, essa é a V2. Provavelmente as azuis seriam a V2, mas eu acho que o rapaz aqui, ele está de show como as azuis fossem as V1, tá certo? E cara, me extraiu esse seu ranking, hein? Porque, tipo assim, ele colocou Sandy com String, com Terremoto, com a Flame. Esse aqui tem um ódio por alguma coisa, mano, definitivamente. Ele colocou fumaça melhor que a Rumble e com a Dark, que a Buda e que a Light, tá? Tipo, ele colocou uma fumaça melhor que... A gente estava vendo que esse cara aqui que montou essa daqui não estava bem, mas ele colocou lá como S+, a Leopard, a Soul, a Venom e a Shadow. Bom, eu não vou, né, quem sou eu aqui para poder falar alguma coisa, mas, né, a gente tem que concordar que esse ranking aqui está meio estranho. Olha, esse primeiro aqui eu não concordo muito não, tá certo? E essa é a segunda de 10 tier lists que eu selecionei para a gente poder estar analisando. E, bom, a gente já pode perceber que ele fez algumas classificações como S+, S, A, B, C e T for Trash. Tipo assim, T de lixo, né, que é inglês e daí seria L de lixo. Mas, enfim, isso é legal porque as pessoas podem adicionar quantos tiers eles quiserem e também escrever o que quiserem. Então, tipo assim, eu se eu quiser mudar aqui, eu também posso mudar, mas eu estou preservando o que ele deixou. Então, olha, eu tenho que ser bem honesto, que essas daqui de lixo eu concordo 100%. A Diamond e a Mola também concordo, mas eu não sou muito fã da barreira, né? E eu acho que eu talvez colocaria a barreira aqui, mas de resto, está uma tier list dele bem interessante. Ele só colocou, tipo, a Terremoto como S+. Eu não sei se eu concordaria ali, tem muita fruta boa, mas a gente não sabe qual é a intenção, né? Provavelmente o que ele colocou aqui seria para um PVP. Tem muita gente que faz Balth Hunt e tem os combos, né? Então, assim, a gente não dá para ter muita noção. Mas eu achei ele meio coerente ali com as coisas que ele colocou, tá? Ele não colocou nada de muito absurdo, tipo, que nem o outro que colocou umas coisas meio sem sentido, né? E eu acredito que até o final desse vídeo a gente provavelmente vai achar tier lists mais absurdas que essa ainda. É muito comum que o pessoal coloque sempre nessa escrita, porque já é o que vem escrito pelo próprio criador da tier list. Então, assim, vai ser muito difícil eu ver alguém trocar, mas vamos lá. Na D, ó, vocês podem ver que é mais ou menos ali uma concordância. Eu já não colocaria Chop, né? Eu colocaria aquilo. Não tem porquê, tipo, eu gosto da Chop só pelo efeito, tipo, fake logia que ela tem, já salva ali, né? Ele colocou a Doug, a Leopard, a Soul e a Venom como S+. Mas o que eu tô percebendo também é que nessa tier list, ela não tem a Doug como despertada. Então, eu acho que ele priorizou em deixar a Doug ali em cima pra, como se fosse, né, duplamente, pô. Ela é despertada e normal. Ele colocou a Buda como S, na minha opinião, ela seria um S+, mas não tem nada de muito... Pera, ele colocou uma spike... É, se bem que tá ali no meio... Não, o A tá acima do, tipo... Cara, tem uma spike ali do nada, né? Bom, mas tirando essa spike, eu acho que pelo menos o resto tá normal. De maneira que a gente consegue entender que existem frutas mais odiadas e frutas que o pessoal mais gostam. E até agora a gente pode perceber que a Leopard sempre esteve no topo de todas. A Soul a gente viu bastante, Venom, Shadow e Buda. Essas são as principais. Agora, Spin, Mola, Falcon, Kilo, Diamond, estão tudo lá embaixo. O pessoal definitivamente não gosta dessas frutas, tá? A Bomb, depois que ela foi atualizada, subiu muito o conceito dela. Então eu acho que ela tá bem interessante aqui. Agora, a Fumaça e a Spike aqui no B, é que a Spike atualizou, né? Ela melhorou muito. Eu ainda me esqueço desse detalhe. E ela tá muito interessante. Ela me lembra até um pouco a Doug, né? Pelo tipo dos ataques. Mas eu acho que essa daqui também é uma tier list coerente, né? Eu acho que ele... Eu concordo um pouco com ele. Esse aqui deve ter um pouco de raiva de algumas frutas. Porque ele basicamente colocou ali a Buda no S+, e tipo, mano... Literalmente falou assim, ah, tô nem aí pra todo o resto. Ele simplesmente meteu a Fênix no D, a Gravity, e também pegou a bomba de tabela ali. Ele jogou a Dor também, pegou algumas frutas, tacou lá... Não, se bem que ele não tacou muita... Não, ele jogou uma Fumaça ali pra B, né? Mas se bem que a Fumaça, depois que atualizou, ela ficou bem legal também, né? É... Mas eu acho que ele foi um pouco maldoso ali. Deve ser uma pessoa que tá com raiva de alguma coisa. Pra fazer uns negócios desse, mano, é algo meio que curioso. Concordo com ele por algumas decisões. Ele colocou, primeiramente, que aqui embaixo a gente já vê, são boas, mas não... Meio que não competem, não tem como ranquear elas, né? Que no caso é aquilo... É... Ou tipo, né? Tipo, veio e tem que ranquear, enfim. É... Mas eu achei ele bem coerente. Gente, a questão ali das frutas S+, e S, vão ser tipo assim... Tu sempre vai colocar S+, as frutas que você mais gosta, né? Mais tem afinidade. E você vai colocar S, aquelas que, tipo assim, tu gosta, mas não é daquele jeito. Então, né? É... Acaba que ele colocou a Venom, a Dog, a Dor, né? A Dor, ela é muito boa. Tipo, ela era uma fruta que eu não gostava muito. Então, tipo, eu sempre ranqueava ela de uma forma meio negativa. Mas depois que eu comecei a usar a Dor, eu mudei muito minha opinião. Então, sobre ela, tá? Eu falo isso porque antes era um pouquinho complicado. De resto, é uma tier list que aparentemente tá normal. Esse daqui também, acho que ele ficou revoltado com alguma coisa. Porque é o primeiro que eu vejo colocar Leoparditão lá embaixo. Ele, tipo, colocou junto com Chop, Gravit, Pau, String, Bomb, Behrer, Diamond e Spike. Com piores frutas, ele colocou Falkon, Falkon, Kilo e Dor, mano. Todo mundo sabe que a Dor é uma... Tipo, assim, ela pra locomoção, ela é ótima, né? Então, eu não tenho nem o que falar. De resto, assim, não tem nada de muito absurdo. Só que questão que ele, tipo, colocou a Fênix ali pra baixo. Enfim, tem algumas coisinhas que eu não concordo, né? Eu diria que eu daria uma... Com 60% de confirmação pra esse tier list. Acho que ele tava com raiva de alguma coisa. Provavelmente de algum Balti Hunter. E existem algumas... Alguns ranks, né? Algumas tier lists que o pessoal faz. Que, por exemplo, esse daqui já deixou o especificado. Que era uma tier list de farm, né? Onde Buda é a melhor fruta. E ele ranqueou as loguias ali como S+, a Magma. Cara, a Leopard, eu sinceramente não achei ela uma fruta, tipo, S+, pra poder tá farmando, tá? Eu colocaria ela mais como S. Não acho que a Leopard seria uma S+. Particularmente, eu não achei ela muito, assim, overpower. A Shadow eu gosto bastante. A Venom eu também gosto. Mas a Leopard, ela é muito bruta. Ela espalha muito os NPCs. Então, eu não gostei muito. Agora, o D ali, Falcon... Mano, Falcon, Kilo e Mola. Esquece, mano. Ninguém gosta. De resto, eu mais ou menos concordo ali. Mais ou menos como ele ranqueou. Acho que foi de uma forma coerente, né? Obviamente que ele não jogou as loguias lá pra baixo. Porque não teria sentido nenhum. As loguias são excelentes pra poder ajudar a farmar. E eu acho que, mano... Nessa questão, ele foi boa. Os caras... Eu acho que esse daqui usou a cabecinha. E é por isso que quando a gente vê umas coisas estranhas. A gente fala, tipo... O cara colocou a Leopard lá pra baixo. Tipo, meio, né? Agora, esse daqui... Já colocou a Leopard e a Fênix lá em cima. Como o S+, as outras frutas ali. E aquilo, a Mola e a Diamond tudo ali embaixo. Ele colocou a Falcon em cima da Sandy, da Chop e da Barrier. Mano, tipo... E ele já foi mais específico. Além de ter S+, S, A, B, C, D e F. Então, assim... Tem as diferenças aí. Ele tentou diferenciar melhor. Mas, cara... Eu não concordo. Tipo, uma Spin e uma Falcon melhor que uma... Acende Despertada, que é String. Mano, eu falo. As pessoas, elas têm raiva de alguma coisa. E pegam... E simplesmente... É... Pega e fica com raiva daquilo. Porque, pra mim, não tem outra explicação. Não tem. De fato, não tem. Não tem. Como as pessoas realmente montam. E como as pessoas entendem tier list. É complicado essa questão de tier list. Porque tier list acaba sendo uma coisa mais pessoal do que você imagina. Porque a tier list é algo que a pessoa faz como gosto pessoal. Não tem, tipo, igual uma prova que tem o jeito correto. Obviamente que a gente tem uma questão onde a maioria das pessoas concorda. E tem pessoas que vão colocar um contra-argumento ou não. Eu, por exemplo, faço o meu ranking. Tem gente que concorda. Tem gente que não discorda. Acaba que tier list acaba vencendo aquela que agrada a maioria das pessoas. Porque não tem como a gente, por equivalência, falar. Ah, essa fruta é a melhor. Essa não é. Ah, por exemplo. A leopard pode ser melhor por isso. Mas a outra pode ser melhor por aquilo. Então, é algo muito complicado. Mas, dessa maneira, a gente meio que consegue entender como que o pessoal que joga Blocks Fruits acaba fazendo e deixando as coisas acontecerem. E, bom, eu quero que você comente aí o que você faria de diferente. Se você achou essas tier lists absurdas. Se você concorda. E, mano, e se vocês querem que eu monte a minha tier list com vocês. Demorou? Deixa o like e tchau. 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 Tchau.